ver se tudo corre bem e acho que já estamos aqui em direto. Boa noite pessoal, tenho aqui um grande convidado, o Fred Atunes, o Presidente da Associação de Blockchain de Portugal e hoje vamos falar de um tema muito interessante, não sobre as criptomoedas em si, mas algo que está subjacente que é a blockchain e como nós podemos ser da forma, empreender utilizando essa nova tecnologia que vai ser disruptora para a sociedade e para o futuro. Boa noite Fred, bem-vindos aqui ao Investidor Clube, é com grande honra que estamos aqui. Muito pessoal, falou muito bem de ti e claramente já te conhecia da primeira conferência da Associação Nacional de Blockchain, eu vi em direto no YouTube, a vossa primeira conferência onde nasceu certa forma a vossa associação. No entanto, primeiro de tudo, gostaria que te apresentares para o pessoal quem é o Fred Atunes e o que é que ele acha desse mundo vibrante da blockchain. Muito bem, fantástico. Antes de mais, boa noite a todos. Obrigado Daniel pelo convite. É um gosto muito grande estar aqui presente. Fred Atunes, o Fred Atunes hoje faz centenas de coisas, há 10 anos também fazia outras centenas de coisas e nestes 10 anos essas centenas de coisas modificaram-se de umas para outras. Em primeiro lugar, quando me faz esta pergunta eu gosto de dizer que sou gamer, portanto foi isso que me trouxe para este mundo, foi fazer todo o percurso desde o início da internet, eu tenho em casa internet desde 1996, portanto fui mesmo dos primeiros a ter, e portanto durante quase 15 anos, ser gamer, overclocker, illegal hacker, todos os testes que nós podíamos fazer eram fantásticos, era outra altura. Depois as coisas evoluíram, em 2008 jogava provisionalmente World of Warcraft, tenho 3 aniversários celebrados online, e foi aí que também tive, digamos, o primeiro contacto prático com a Bitcoin, embora já seguisse no fundo os movimentos anarcocapitalistas que estão associados aos fundamentals desta tecnologia. E depois foi tudo uma natural evolução, portanto deixei de jogar, em 2014 comprei os meus primeiros antemainos, os mineradores, os antemainos S3, em maio de 2014, e depois foi a natural solução dos acontecimentos. Surgiu em 2014, 2015, vem o SEO do Ethereum, também a valorização do Ethereum, e em 2016, 2017 decidi falar mais uns amigos, fundarmos a Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomandos, hoje é uma associação com cerca de mil e poucos associados, com uma importância substancialmente grande neste mercado, especialmente em Portugal, mas acho que ainda há muito percurso a fazer, ainda há muita coisa para explorar, ainda há muita coisa para evoluir, e é importante que as pessoas tenham presente que esta tecnologia e os criptoativos, neste momento chegam apenas a fazer só cerca de 2% da população mundial. Portanto, temos aqui um secão gigante para poder crescer, e naturalmente que isso é também uma das coisas que mais me estimula e dá prazer. Muito bem, diz-me só uma coisa. Eu acho que, por acaso conheço a BitComets de 2011, desde que li na Wired sobre o caso do Silk Road, e até achei engraçado, e comecei, tentei montar as minhas primeiras pulso nos programitas que havia em MSOS, só que não consegui meter as miradoras a funcionar e desisti. No entanto, voltei outra vez à carga, reconheci outra vez o poder das criptomoedas, fui com o advento do Ethereum, com o advento das Icos, que me foi bem lembrar o boom da internet. Eu acho que, para mim, não sei se na tua visão tens, que eu acho que foi o game changer, foi com a introdução, ou com o aparecimento do Ethereum e a possibilidade de fazer smart contracts. Não sei se também tens dessa opinião. Não sei se concordo na totalidade. São duas coisas diferentes. O percurso do Silk Road, repara, às vezes as pessoas não falam muito nisto, mas a Deep Web hoje tem muito mais utilizadores do que o que tinha há 10 anos atrás. E acho que quanto mais as pessoas tiverem literacia digital, mais vão compreender que navegar com o Brave em cima de Tor, faz todo o sentido, versus um Chrome pré-instalado, que quando compram um computador utilizam e a sua privacidade é zero. Aqui o que eu queria era só uma separação entre aquilo que é a Deep Web e a Dark Net, porque eu acho que são dois espaços diferentes. Embora sejam todos o mesmo, mas a Deep Web é, digamos, o espaço profundo da internet, como o nome diz, onde a privacidade é total e onde as pessoas têm fins lícitos. Comunicação, privacidade, anonimato, etc. A Dark Net é, digamos, aquela parte mais, enfim, mais negra da coisa e que já não está tão, pronto, e que é ilegal, pronto, em última instância. Os ICOs é um tema diferente, portanto, foi, eles começaram, eles surgem, em primeira instância, com a ideia do Vitalik de fazer o ICO do Ethereum. No fundo, o ICO não era mais o que um IPO genérico e que depois a coisa evoluiu para o mundo que é hoje, mas a terceira coisa, as ICOs hoje já estão fora de mal. Pessoal, vocês podem, se quiserem, começar a fazer perguntas, que muitas das perguntas que vocês colocarem ao Fred, eu também vou expôr-las, ok, pessoal? Muito bem, muito bem. Estávamos a falar sobre o Game Changer de Ethereum, não sei se estavas a tentar explicar que se calhar não tinhas essa mesma visão que eu tinha, que o Ethereum foi um Game Changer aqui nas criptomoedas. Sim, o Ethereum, acho que abre os horizontes de, acima de tudo, criar uma plataforma de desenvolvimento de aplicações, que no fundo, para quem programa, não deixa de ser um mainframe de desenvolvimento, de back-end, acima de tudo. Depois tu montas o front-end como entendes, mas o Ethereum veio, no fundo, de ser a primeira plataforma, assim em larga escala, para que se programassem o princípio daquilo que se chamam DAPs, ou seja, Decentralized Applications. E isso tem centenas de aplicações diferentes, mas acima de tudo, aquilo que modificou relativamente à Bitcoin e à Litecoin, à data, era que nós, sobre a Bitcoin, pouco ou nada conseguimos alterar, e sobre o Ethereum, conseguimos programar centenas de aplicações para aquilo que é a indústria hoje da tokenização. Portanto, é na tokenização que se manifesta... Estou a ouvir-te mal. Sim, sim, eu acho que a tua net foi abaixo, sou um bocadinho, mas já estou a ouvir melhor, acho que já estamos outra vez ok. Agora está bom? Já, já está bom, já está bom. Ok. Eu hoje estou aqui no hotel, então, se tiver por hoje a internet, que a internet é portuguesa de toda a gente. Não, não há problema nenhum. O Ethereum foi um game changer por todas as funcionalidades de smart contracts que nos permitem tokenizar, é o que se chama tokenização, não é? Portanto, eu posso pegar em praticamente quase tudo do mundo material, do mundo tangível, e tokenizá-lo no mundo intangível, no mundo digital. E isso começa com o Ethereum. Hoje, diria que o Ethereum tem muitos problemas, muitos problemas, muitos mais problemas do que a Bitcoin, e começam a surgir outras plataformas, que no fundo vêm corrigir aquilo que o Ethereum não tem de errado, ou que tem de menos bom, o que é ótimo, porque a concorrência só faz bem ao mercado, e quanto mais concorrência existir, mais todos têm de correr atrás de um bom produto, e, portanto, eu sou sempre um defensor liberal do mercado dos abertos e de economias abertas, portanto, para mim, quanto mais concorrência eu atiro e tiver, mais feliz eu vou estar. Uma pergunta muito interessante é que a maior parte das pessoas pensam nas criatomoedas como ativos monetários. No entanto, a funcionalidade é muito mais abrigente, ou seja, uma empresa se quiser para lançar produtos baseados na blockchain. Qual é a potencialidade da blockchain para uma empresa? Ou seja, o que é que se pode fazer com exemplos mais ou menos práticos e concretos? Se uma empresa informática, uma empresa física, quisesse lançar um produto na blockchain, quais seriam as potencialidades desse mercado, para mim, eu acho que é muito novo e tem fronteiras espetaculares? Vou responder em duas categorias diferentes. A primeira é fazer uma distinção entre o que são ativos tangíveis e ativos intangíveis. Ativos tangíveis, o mundo material, ativos intangíveis, o mundo digital. E a blockchain foi desenhada especificamente para ativos intangíveis. E, muitas vezes, as pessoas do mundo material, os infos excluídos, vamos dizer assim, querem arranjar a maneira de enfiar a blockchain em ativos tangíveis. Para mim, parece-me um erro estratégico e que não faz sentido nenhum e que acho que as coisas vão ter que evoluir muito mais para que a blockchain sirva para isso. Portanto, nesse sentido, a blockchain não resolve problemas do mundo tangível. A blockchain não resolve problemas do mundo intangível, do mundo digital. E quais são esses problemas? Questões de transparência, questões de restriabilidade, questões de corrupção, questões de imparidades. Portanto, a blockchain, vejo-na como uma tecnologia de governance. Ou seja, a blockchain em si não me faz nada especificamente a não ser governar o que os outros produtos fazem entre si. E, portanto, em última instância, quem quiser pensar para que é que serve a blockchain, e sei que isto pode ser um mindset difícil de entender, mas em tudo aquilo que existe, uma relação entre três ou duas ou mais partes, e que as partes não confiam entre si, e renunciam voluntariamente à sua capacidade de serem imparciais, de serem injustos, de não corromperem o sistema, optam todos em conjunto por implementar e delegar à blockchain a responsabilidade de fazer essa governance de maneira a que todos estejam justos entre si. E, portanto, é para isso que a blockchain, em última instância, serve. É o homem reconhecer que não tem capacidade de ser imparcial, não tem capacidade de não ser tendencioso, e dizer, epá, eu delego isto a máquinas, que as máquinas vão fazê-lo melhor do que nós todos juntos. Pronto. E isto é a tecnologia blockchain. Ou seja, na prática, um juiz com os olhos vendados que não tem nenhum dogma, unicamente recebe os dados, junta e depois dá-se a justiça. Não há qualquer opinião. Portanto, o que existe é uma definição dos parâmetros com que nós queremos operar, e depois das regras serem conhecidas, quem governa o jogo é a blockchain, com base nas regras que nós, seres humanos, definimos e programarmos. Mas, genericamente, é isto. E nós concordamos entre todos que vamos legar isto a máquinas para que as máquinas se orientem e resolvam o problema, de maneira que nós não tenhamos que ter o ônus da responsabilidade de governar. Ok, ou seja, na prática, se podíamos, se calhar, substituir, por exemplo, esse é um canal de investimentos. Se calhar, podíamos substituir os mercados centralizados por um sistema de blockchain para não termos as problemáticas, não sei se tais a par das problemáticas que nós tivemos com uma ação chamada GameStop, em que os grupos deixaram de poder transacioná-la. Porquê? Porque existia uma instituição chamada Quirinaus, que na prática pede junto às ordens dos compradores e vendedores, e de certa forma é que faz a própria justiça. O blockchain, na prática, não permitiria essa falha entre os compradores e vendedores. O tema do Wall Street Bets é um tema extremamente interessante. Eu surfei a GME e continuo, sou aquela pessoa sempre que se junta ao povo, também sou o povo. Eu surfei em 2019, durante os meses, e depois saí dela. Na altura em que pouca gente falava dela, sim. Exato. A questão aqui em relação à GME, ou especificamente ao Wall Street Bets, é uma questão muito simples. É que, se for um hedge fund com 2 trilhões a manipular o mercado, o regulador acha bem. Se for o povo, coitadinho do povo, que se junta todo e afinal também consegue ter 2 trilhões, o regulador afinal já acha mal. E vamos fechar a Robinhood. E é este tipo de assimetria de critério, que põe em causa depois o sistema, a confiança no sistema e a própria credibilidade do regulador. E, portanto, aquilo que acontecerá no futuro, especialmente com os modelos todos de centralized finance que existem hoje, o regulador o deixa de ser importante, porque o regulador é presencial, não é competente. Portanto, o regulador tem que defender todos, não tem que defender só uma parte específica. Não é? O regulador deveria ser sempre uma entidade representada com alguém que é agnóstico do ponto de vista da tendência. E como um regulador, historicamente, nunca faz isto, ou faz, às vezes, mas a maioria das vezes, quando as coisas são sérias, não opta pelo bem comum, opta pelo bem parcial. Na minha opinião, e podemos estar aqui a dar centenas de factos, não é? Este do All Street Bets foi só mais um. Porque, automaticamente, na minha opinião, eu acredito que não podem ser os seres humanos a executar e a operar as leis que os próprios seres humanos definam. Portanto, aquilo que será o futuro, na minha opinião, é que os seres humanos vão definir as regras, mas a implementação das regras e a operação das regras e das leis será governada por máquinas. Porquê? Porque senão nós temos uma sociedade desigual. Temos um grupo de pessoas que cumpre a lei, mas há sempre um grupo específico que consegue nunca cumprir a lei. E a sociedade não pode... Sim, apontaste aqui um ponto muito interessante sobre essa simetria de importância. E eu acho que a blockchain poderia ser, de certa forma, aplicada nos concursos públicos, em que, de certa forma, não há muita transferência. Achas que, aplicando a blockchain nos concursos públicos, seria muito mais transparente? Ou, de certa forma, o blockchain pode ser, de certa forma, um entrave para muita governança? E, de certa forma, não querem que isso abasse para a frente? Não, eu acho que aquilo que vai acontecer... Repara, tu, Daniel, tocaste agora um ponto chato. Não apenas pela questão da transparência do que tu acabaste de dizer, como, em última instância, eu, enquanto contribuinte, eu gostaria de saber o que é que as fundações públicas e os institutos públicos gastam o dinheiro que todos os anos recebem. E nós não temos maneira de saber, portanto, em Portugal, por exemplo, existe um organismo chamado Tribunal de Contas. Tribunal de Contas, Aldita, depois comunica ao Governo, mas, quer dizer, nós, cidadãos, não fazemos ideia de onde é que anda o dinheiro, de onde é que ele é gasto e tudo mais. E, portanto, embora exista um portal da transparência, que já nos diz, assim, um bocadinho, que existem os hospitais a comprarem ratos a 60 e tal euros, quer dizer, isso é uma agulha no palheiro no meio dos trilhões que andam a circular, não é? Exatamente, exatamente. Por outro lado, aquilo que eu acho que acontecerá, e nós aqui estamos num péssimo país para isso, é que os países onde o... e aqui é um gráfico muito simples, um gráfico cartesiano e tem uma relação diretamente proporcional, que diz assim, nos países onde o índice de corrupção for mais baixo, eles vão adotar tecnologias, especialmente blockchain, mais rapidamente. Porquê? Porque eles gostam de transparência, não têm corrupção, portanto, vamos a isso. Em países onde o índice de corrupção é substancialmente mais elevado, só lá para 2050 é que vamos ter blockchain, mesmo assim não sei se vai ser possível. Porquê? Ok, eu tenho. Remove-lhes o poder do martelo, da martelada, não é? E, portanto, esta martelada, que é clássica, típica, está quase intrinsecamente na cultura lusitana, não é? Ou se calhar na cultura ibérica, não diria lusitana, na cultura ibérica... Latina, latina, latina. Ou latina, melhor ainda, obrigado. Na cultura latina, portanto, a blockchain nunca interessará muito a quem gosta de corromper, a quem gosta de viver de lobbies, a quem gosta de viver sem o ideal de meritocracia. Porque, em última instância, a blockchain é a manifestação técnica e prática daquilo que é a meritocracia e a assunção máxima da democracia. Muito bem. Eu queria agora tocar aqui num ponto espetacular que tem a ver com os NFTs, que agora está a ver uma moda dos NFTs. No entanto, acredito que aqui haja um ponto que pouca gente está a entender, é que existe um mercado, que não é de ações, mas é um mercado de arte, que é um dos mercados mais brutais do mundo, que, de certa forma, permite trasladar dinheiro de um país ao outro, sem necessidade de declaração. E, quando vi os NFTs, a primeira coisa que me lembrei foi um software digital, ou seja, a possibilidade de transferência de milhões de dólares, através de um fecheirozinho NFT, de um país para o outro. A minha pergunta é, NFT foi criado mais como base de trasladação de capital, ou será que tem mais a ver com o relacionismo? Olha, nem uma coisa nem outra. Vou-te contar a história dos NFTs, porque eu vivi muito intensamente a história dos NFTs, e, portanto, até tenho um post no meu LinkedIn que puse há uns dias, e felizmente a malta gostou. O conceito da NFT é de 1993, dos Crypto Trading Cards, e foi uma proposta do Al Finlay, que, no fundo, em 1993, ainda praticamente não havia internet no mundo, ele antecipa aquilo que seria, no fundo, o princípio daquilo que está a acontecer agora. Eu posso dizer que a questão dos NFTs é algo que está absolutamente no princípio. O futuro de tudo isto vai ser muito mais além do que as pessoas estão neste momento, imagina. O meu primeiro contacto, prático, o teórico, é Al Finlay, claramente. Prático, os NFTs, foi três dias, aproximadamente, entre três, foi uma semana, vá. Depois do RC721 em Ethereum ter sido publicado, que é o protocolo que permite a criação de um token não fungível, ou seja, aquilo não fungível token é o que significa um NFT. Ou seja, é um token com uma característica única, que o distingue de todos os outros, e portanto não é fungível, como por exemplo a Bitcoin é. Perdão. Foi um projeto de tokenização da Lua, em que nós passámos umas noites a comprar e vender terrenos na Lua. Portanto, esse foi o primeiro use case. que era mais ou menos contemporâneo dos Criptokits, os Criptokits tiveram um hype depois, mas os primeiros eram terrenos na Lua. Depois também tive os Criptokits, já não com tanta vontade, mas os terrenos na Lua era de facto, foi o primeiro contacto que eu tive com os NFTs. Aliás, o primeiro contacto que a pessoa no mundo teve, não é? Pronto. Mas diz-me só uma coisa, tinha alguma... Esse NFT da Lua, só por uma parte antes de continuar, mas esse NFT da Lua, estamos a falar só de uma propriedade digital decolacionável, não estamos a falar de propriedade física, certo? Vamos lá ver, a propriedade física do espaço, se calhar vamos ter que fazer outro podcast para falar sobre isso. Porque as pessoas às vezes não entendem muito bem o espaço, mas o espaço não é de ninguém, o espaço é do primeiro que lá chegar. Pronto. E portanto, eu se já tiver aqui um título digital, uma blockchain, que me diga que determinado setor da Lua é meu, se eu lá chegar primeiro, faço o claim e está tudo bem. Se outro lá chegar primeiro antes de mim, afinal aquilo era só uma coisa digital e que não contou para nada. Mas contou para uma coisa, não contou para nada do ponto de vista material, tangível, mas contou como use case. Como nós testarmos, para que é que servia o RCC721. Portanto, para testarmos temos que emular, no fundo, ideias. E provar o conceito das ideias, para ver se aquilo funcionava ou não funcionava, para trocar ou não trocar, e de facto funcionou. A seguir vem os criptokites. Os criptokites foram uma outra evolução de troca, de cruzamentos de gatos, de mating, etc, etc, multiplicar gatos. Portanto, mais uma vez, provou-se o conceito. E hoje, diria que o Ex Libris é o NBA Top Shot, que foi feito e criado pelo mesmo fundador dos criptokites, onde tu tokenizas vídeo em short clips, e portanto vemos, e o revenue deles, neste momento, à semana, são 200 milhões de dólares. Portanto, já não é assim um montante que seja significativo, não é? Uma empresa que faz a vender NFTs 200 milhões de dólares, nós não podemos dizer que o conjunto de pessoas que lá metem os 200 milhões são todo um grupo de atrasados mentais especuladores, sem qualquer importância de nada, e são as bestas totais, e nós que estamos de fora é que somos os inteligentes. É porque esta tentativa, às vezes, acontece muito nas pessoas, e agora, com os NFTs, eu tenho visto muita gente a opinar dessa maneira. portanto, eu acho que, aliás, até vou pegar aqui um exemplo, vou-vos mostrar, porque acho que este exemplo é um exemplo super pragmático, porque às vezes as pessoas não percebem isto, e é mais fácil explicar de uma maneira prática. Eu tenho aqui um grupo de cartões de plástico, estão a ver? Isto é tudo cartões de plástico, pronto. Isto é plástico. A malta pode achar que é outra coisa, mas isto é só plástico. Eu vou pegar aqui um, por exemplo, olha, do Novo Banco, porque é um espetacular, este aqui é histórico no nosso país, é porque isto é mesmo só plástico, connosco a pagar. Se vocês, aos vossos bisavós, não vou dizer aos vossos avós, vou dizer aos vossos bisavós, no século XIX, vocês chegassem com um plásticozinho destes, de 8,5 cm por 5,5 cm, e dissessem assim, olha, agora vou-te tirar o dinheiro do bolso, e tu vais começar a pagar tudo com este plástico. Os vossos bisavós mandavam-vos passear e diziam que vocês eram loucos. Mas isto nem é preciso ir tanto atrás ao século XIX. Hoje, em Portugal, se vocês forem para as aldeias mais remotas do interior do nosso país em pleno 2021, ainda há muita gente que se vocês levarem um plástico destes, vocês automaticamente, os idosos, não é? Vos vão dizer apá, eu não quero isso de maneira nenhuma porque não há nada melhor do que ter dinheiro no bolso. portanto, isto prova aquilo que é o tempo necessário para que exista uma relação transgeracional na inovação. E a inovação não se faz de um dia para o outro. A inovação demora tempo. E da mesma maneira que estes cartões que hoje estão massificados no mundo e que a generalidade da população europeia confia, também eles foram criticados à data que foram lançados. portanto, a crítica é o bom sinal de que se está a fazer alguma coisa bem. Porque se a crítica não existisse, significava que aquilo não servia efetivamente para nada. Portanto, diz que existe alguém a tentar proibir e geralmente sempre alguém que tenta proibir com com cargos de decisão é perfeito. Porque quem está no poder, por norma, tenta sempre proibir aquilo que o ameaça. E portanto, nós temos aqui... um radar de sempre que quem está no poder tenta proibir alguma coisa é porque aquilo algum tipo de mal-estar de causa. Pode ser, por um lado, por ser uma atividade claramente ilícita que tem que ser proibida, como, por exemplo, traficar cocaína, mas também pode ser... Podem ser várias tecnologias disruptivas e emergentes que assustam quem manda e que a primeira reação é proibida. Muito bem. Diz-me agora, queria avançar um bocado mais para esse tema dos NFTs. Você que és o CEO da Real Fever, não sei o que é que tu podes expor desse teu projeto, porque eu achei muito engraçado. Quando eu ouvi a tua entrevista que usaste ao... Desculpa lá o nome... Não, 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 não. O empresário, o empresário Five Thousand Miles. Ah, o Pedro Hipólito. Exatamente. Vi esse podcast enquanto corri as minhas duas horinhas. Aliás, tive que dar duas corridas para ver todo o podcast porque foi demorado, foi quase duas horas para o podcast tive que dar duas corriditas. Eu achei muito engraçado quando tu começaste a falar da empresa do CEO da Real Fever relativamente aos futuros do NFT e achei muito engraçado. Não sei o que é que tu podes expor dessa empresa porque eu sei que tens disclosures de confidencialidade mas será que poderes dar um cheirinho do futuro empresarial que eu acho que as pessoas deviam olhar para esse ponto. Sim. Em primeiro eu hoje deixei de ser CEO da Real Fever e a seguir o movimento do Elon Musk renomeei-me em vez de CEO Tecno King. Portanto, acho que é super fixe o CEO da Real Fever deixou de ser CFO e passou a ser Master of Coin. Portanto, não sei se fomos a primeira empresa em Portugal a adotar esta terminologia do Elon Musk mas, portanto, passei a ser Tecno King aliás, em visitar o meu LinkedIn já atualizei portanto, hoje sou Tecno King da Real Fever o que é substancialmente mais elegante do que CEO porque CEO já é uma coisa banal portanto, acho que o Elon Musk nisso está muito correto pronto. E Master of Coin é uma coisa ainda melhor portanto, está a votar. Sobre a Real Fever a Real Fever a primeira coisa que eu posso dizer é a Real Fever é uma empresa já com 5 anos coopera nas ligas de fantasia no fundo o que nós fizemos foi pegar na Liga Record não sei se vocês conhecem criámos uma app mobile e digitalizámos o conceito todo da Liga Record digamos assim adicionámos múltiplas competições e distribuímos a app pelo mundo inteiro. Hoje temos 1.2 milhões de utilizadores nos 7 cantos do mundo em Portugal somos a Liga Nós virtual a Liga Oficial da Liga Nós temos parceria também com com a Federação Portuguesa de Futebol no que diz respeito ao futebol feminino à Liga BPI porque o futebol feminino também precisa de ser desenvolvido e embora não possa desvendar muito daquilo que nós vamos fazer posso dizer 3 coisas a primeira o pré-order do nosso novo produto que serão NFTs será no dia 16 de Junho de 2021 em pleno Euro 2021 vamos revolucionar o mundo do futebol como nós o conhecemos porque o produto que vamos colocar não tem ao dia de hoje concorrente não existe portanto corremos o risco de falhar como corremos o risco de triunfar de uma maneira única e épica e depois vamos explorar um modelo de NFTs que já existe mas que tem muitos problemas e portanto vamos corrigir os problemas que existem e inovar sobre eles está aqui uma pergunta que posso já responder não seria um modo com a Chilis não nós vamos ser muito melhores do que a Chilis a Chilis neste momento está numa rede altamente catastrófica chamada Ethereum e não me faz sentido nenhum para eu comprar uma saqueta de cromos de 5 euros eu ter que pagar 50 euros pela transferência portanto não tenho não vamos trabalhar em Ethereum vamos trabalhar em Binance Smart Chain porque eu acho que a Binance Smart Chain para quem conhece a Binance Smart Chain é mais rápida os FI estão abaixo dos 10 cêntimos e quando digo velocidade estamos a falar quase instant na ordem dos 2 segundos e apanhar todo o rap também à volta do Binance sobre a questão de pré-sales etc etc têm que ficar atentos qualquer informação que eu dê sobre isso seria beneficiar-vos a vocês hoje que estão a assistir ao podcast versus outros mas posso dizer que a release mundial do pré-order será no dia 16 de junho de 2021 em pleno Euro 2021 depois já temos mobile app etc podem fazer download testar experimentar hoje só com ligas de fantasia com este novo produto ainda não mas posso-vos assegurar que temos uma bomba nas mãos que nos coloca muita responsabilidade e que vamos acho eu acho eu acho eu eu gosto de falar muito com os pés no terra mas acho que vamos fazer história vamos fazer história para Portugal estamos a reunir e temos uma equipa praticamente só de portugueses com toda a malta que está dentro de cripto já há bastante tempo e acho que vamos fazer história mas não posso ainda desvendar muito sobre isto porque a única coisa que posso dizer é que o pré-order é no dia 16 de junho é no dia 16 de junho e teremos um pré-order de 10 mil vagas 10 mil slots portanto é first ou seja na prática uma pessoa tem que ir à plataforma da Binance e encontrar o vosso token e de certa forma faz o pré-order ou vai à aplicação e faz essa pré-order não vai ao site realfever.com e faz o pré-order no site porque nós vamos vender são NFTs e não o token o token vão poder encontrar em algumas plataformas também não posso hoje dizer quais porque se disser já a pessoa dá uma vantagem competitiva e eu sou muito ético nisso tão simples quanto isto mas acho que vamos fazer história vamos colocar Portugal no mapa e vamos ter uma empresa portuguesa líder no mundo dos NFTs pá e neste momento é a menina dos meus olhos que é 14 horas do meu dia portanto desde as 9 horas que eu estou em pé desde as 9 até às 10 foi NFTs todo dia eu tinha aqui uma pergunta que por acaso está aqui o JVC a perguntar onde é que serão anunciados eu acho que vai ser no canal no Fiber no site ou se calhar também no LinkedIn do Fred sim tem canais próprios ainda não começámos o hedging de marketing nem nada semelhante podem esperar isso ao burro no mês de abril portanto este mês de março ainda vai estar assim muito incipiente mas a partir de abril já vão começar a ouvir falar sobre aquilo que nós temos pá e é mesmo muito bom acredito é muito bom mesmo é muito bom mesmo por acaso estou muito curioso estou mesmo muito curioso pois também tenho aqui uma pergunta um bocado não é técnica mas um bocado curiosa e tu já deste essa resposta no podcast do Pedro Hipólito porque não porque fazer isso no Binance e não na Cardano que muita gente anda a falar na plataforma da Cardano para fazer esse tipo de situações a Cardano tem duas questões eu não sou muito de alinhar em Hypes e portanto eu penso pela minha cabeça como eu acho que todas as pessoas deveriam sempre fazer e deveriam testar e tentar perceber muitas vezes os conceitos antes de alinharem nos Hypes o Cardano ao dia de hoje não tem produto eu se quiser desenvolver alguma coisa no Cardano não é possível portanto o Cardano ainda está em desenvolvimento o Ethereum já está desenvolvido maduro e a Binance Smart Chain acabou agora de ser lançada portanto atenção segunda questão o Cardano tem um problema intrínseco que eu identifico um problema muito complicado que é o Cardano é programado em ASCELL que é uma linguagem de programação funcional extremamente complexa fantástica para matemáticos mas quem não é matemático tem muita dificuldade a programar em ASCELL e portanto o challenge do Cardano é exatamente o que tu conseguis recursos humanos para te montarem smart contracts ou seja o que for numa linguagem que não é globalmente utilizada portanto repara o Ethereum utiliza Solidity que tem uma grande base de JavaScript portanto nós sabemos que JavaScript é a linguagem globalmente mais utilizada dá para quase tudo e o Solidity é uma evolução do JavaScript a Binance Smart Chain é Solidity portanto é ripoff do Ethereum portanto aí todos os recursos humanos são compatíveis o Cardano vamos ver como é que a malta tem que entender com o Haskell porque é uma linguagem extremamente complicada de programar e não é uma linguagem comum não é uma linguagem popular repara eu dentro da Real Fever Real Fever ao dia de hoje o mainframe de back-end é todo Ruby on Rails Ruby também não é uma linguagem que toda a gente entenda e foi muito popular se calhar em 2015 2016 e tem vindo a perder alguma popularidade mas em todo o caso a comunidade de Ruby on Rails no mundo continua a ser muito grande muito ativa muito produtiva em Haskell é menos de metade de Ruby on Rails e considerado que Ruby on Rails tem tão pouca gente comparativamente com o Node.js com outras plataformas vamos ver vamos ver o cardano eu tenho ainda algumas dúvidas e depois a rede tem outro problema técnico que é eu gosto muito de estar tudo que seja proof of stake ou delegated proof of stake a tentar ligar uma máquina à rede para perceber quais são as contingências e há uma coisa que a BNS se protege e que o cardano não se protege que é a latência com que um servidor se pode ligar à rede ou seja eles aceitam latências até 700 milissegundos tu na BNS tu tens que ter no mínimo 40 milissegundos se tiveres mais de 40 milissegundos aquilo desliga-se o que significa que a garantia de fiabilidade e velocidade da rede não é só feita pelo próprio código mas é feita também pela velocidade de conectividade que os nodes que estão a validar transações têm o cardano vai ter que corrigir isto porque com 700 milissegundos não vão lá de nenhum mas por outro lado quem quiser criticar isto também pode dizer assim ah mas os 700 milissegundos permitem a rede ser mais descentralizada coisa que na Binance Smart Chain é um bocadinho mais centralizada é verdade mas pensando na escala a médio e longo prazo os 40 milissegundos tendo em conta que vamos ter Starlink no futuro a um ano a Starlink vem resolver o problema e toda a gente se pode ligar à Binance Smart Chain se quiser portanto para mim não é que eu seja um hiper fã da Binance Smart Chain acho que 25 nodes é muito pouco é menos que o Ripple e muitas vezes as pessoas criticam o Ripple o Ripple tem 850 nodes a Binance Smart Chain tem 30 25, 30 portanto é substancialmente menos mas por outro lado tens a vantagem de teres uma plataforma de programação de Smart Contracts e de Centralized Applications rápida compatível com tudo o que é de Ethereum funciona em Binance Smart Chain 95% e portanto tem essas vantagens que eu neste momento vejo como vantagens competitivas e como eu quero estar à frente dos meus concorrentes a Binance Smart Chain permite-me dramaticamente estar à frente sem ter que perder recursos humanos que são especializados em Ethereum pronto muito bem com MetaMask está aqui uma pergunta do Daniel Santos a Binance Smart Chain é compatível com MetaMask ela não vem ainda instalada by default mas se tu procurares no Google Binance Smart Chain MetaMask rapidamente aparentes como é que podes listar a Binance Smart Chain no MetaMask e torná-la compatível portanto é só uma questão de tempo até a MetaMask integrar nativamente a Binance Smart Chain diz-me só uma coisa que por acaso está a ser interessante que é isso está a abrir uma janela enormíssima não só para a área empresarial mas também para a área do emprego e do trabalho ou seja já que há poucos técnicos poucos técnicos de desenvolver software por exemplo para a Cardano ou também para a Binance será um mar azul um oceano azul para os programadores que se querem entrar num novo mundo do trabalho que já está um bocado de certa forma saturado será que é o mar azul para esse tipo de programadores? não repara eu posso dizer isto que é acho que é a resposta mais coerente que eu posso dar que em última instância aquilo que nós fazemos na nossa vida pessoal representa uma determinada coerência naquilo que nós sugerimos nos podcasts e nas aparições públicas aquilo que eu espero que a minha filha tenha capacidade e ela hoje tem 5 anos é que ela desde assim que entrar para a primeira classe ela vai aprender a programar de uma forma muito básica mas vai sempre perceber a linguagem não apenas o português e o inglês e eventualmente outra língua perceber a matemática base a soma a subtração a divisão e a multiplicação mas também relacionar texto com números para aprender a programar coisas que ela gosta coisas básicas mas se ela conseguir emular por exemplo a LOL que é uma boneca que ela gosta e conseguir programar uma LOL num ambiente muito básico para crianças não é? eu acho que a programação é provavelmente o maior art skill ou o maior soft skill dependendo do que é que a pessoa faça acho que acho que a programação vai ser um skill absolutamente fundamental a qualquer pessoa na sociedade que queira ter uma vida com o mínimo de sucesso e de sustentabilidade o mar azul isto só está no começo volto-vos a dizer nós temos neste momento esta indústria chega apenas a 2% ou menos da população mundial portanto procura não vai faltar tem muito crescer tem muito crescer o que há é a falta de oferta portanto há muita gente neste momento a migrar para Soledit e para outras linguagens aqui foi uma pena o IOS perder-se pá mas lá o fundador daquilo ele é meio maluco portanto está sempre desorientado mas o IOS era uma proposta fantástica para concorrer com o Ethereum só que pronto perdeu-se um bocadinho para pelas coisas enfim diz-me agora agora vou fazer aqui uma pergunta que se calhar a maior parte das pessoas estão sem caída a perguntar que é valorização agora vamos um bocado ao tema do empreendedorismo da parte de blockchain e se calhar vamos fazer uma pergunta recorrente que muita gente faz e que é como é que tu vê essa situação da valorização das criatomoedas será que nós devemos separar o que é moeda do que é tecnologia o que é que tu pensas sobre esse assunto o que é que tu pensas não não acho que isso acho que isso é é um tema de preconceituosos os preconceituosos é que têm esse problema o preconceituoso eu explico tu o que é o preconceituoso é aquele que quer ir ao Vaticano de férias mas como não é cristão não visita a Basílica de São Pedro isto não faz sentido nenhum na minha opinião portanto eu posso ser muçulmano eu posso ser judeu mas indo ao Vaticano do ponto de vista cultural e do ponto de vista factual eu não posso visitar o Vaticano sem ver o principal edifício do Vaticano que é a Basílica de São Pedro portanto nós queremos falar de blockchain e termos o preconceito de não dizer Bitcoin é quase uma heresia intelectual não é? porque o maior use case o mais sólido o mais consistente o mais valioso use case de blockchain é a Bitcoin portanto gostem ou não gostem não pode haver preconceito na palavra Bitcoin porque a Bitcoin é a rainha é a mãe é o motor de tudo isto portanto todas as pessoas que se tentam aproveitar da palavra blockchain para fazer projetos e renunciam à causa e à palavra Bitcoin são pessoas com menos potencial intelectual e que não têm quase nenhum do meu respeito profissional tem respeito em quatro indivíduos que eu dou-me bem com toda a gente mas do ponto de vista da admiração pessoal não aprecio muito pessoas preconceituosas portanto eu não acho que saiba tudo acho que até nem sei nada não será não será também aquilo que tu disseste ao bocado não será que nós somos aqueles bisavós que não sabem como cartão de crédito não será mais assim coloca-se um bocado essa situação quer dizer é eu continuar a defender é eu gostar do sistema dos bancos mas continuar a querer utilizar a caderneta da caixa geral de depósitos em vez do cartão de plástico pronto e eu respeito atenção acima de tudo eu respeito a liberdade portanto cada pessoa deve fazer o que entender e o que se sentir confortável desde que não afeta a liberdade dos outros em todo o caso tenho as minhas preferências das pessoas que eu mais gosto de conviver com quem eu mais gosto de falar e por exemplo ainda ontem estive num podcast diferente deste onde o objetivo não era falar do futuro era mais criticar quase a humanidade inteira portanto isto é tudo um problema vamos todos morrer o planeta vai acabar poluído isto vai ser o fim da humanidade acaba o universo isto explode desaparecemos todos e o que é que nós fazemos para que isto não acontece pronto eu não penso assim eu não me identifico com isso e tenho o direito a não pensar e tenho o direito a não me identificar da mesma maneira que em última instância se nós estivermos em total desacordo a blockchain dá-nos aqui uma inspiração de consenso e qual é o consenso quando nós discordamos totalmente é nós nos respeitarmos e dizermos vamos concordar que não vamos concordar pronto e temos um consenso que é imediatamente pronto está aqui uma pergunta também interessante sobre sobre a sobre a que eu olhei com ela com muita atenção fui em janeiro fui com a tentativa da SEC fui com a tentativa da SEC de regular ou de certa forma atuar contra a empresa chamada XGRP Ripple Ripple qual é a tua visão dessa tentativa da SEC tentar regular algo que não faz parte do seu âmbito ou não sei se não sei se está dentro desse âmbito para tudo o que for um security ou em português um ativo mobiliário faz parte da SEC a dúvida aqui é a SEC acha que o Ripple é um security e acha que a Bitcoin e o Ethereum é uma commodity portanto tudo o que é commodities já não diz respeito à SEC tudo o que forem securities diz respeito à SEC a questão do Ripple é uma questão muito polémica e lá está acho que não tem a ver com a tecnologia porque há redes muito mais centralizadas do que o Ripple e as pessoas não criticam e muitas vezes até as defendem e isto aqui deve haver algum critério moral pelo menos quando fazemos uma crítica acima de tudo o problema do Ripple está nas pessoas que estão à frente do Ripple e das pessoas que falam pelo Ripple e a falta de alguma ética e integridade moral para liderar o projeto porque o projeto em si tecnologicamente ele não está absolutamente errado ele vem resolver um problema que as pessoas às vezes não querem entender chamado microtransações e as microtransações a Bitcoin não responde o Ethereum não responde a Litecoin tenta responder mas as pessoas ignoram um bocadinho se eu falar em Bitcoin Cash as pessoas ainda vêm pior do que o que vem o Ripple e porquê? tudo por uma questão de preconceito não outra coisa porque a maioria das pessoas que critica ou o Ripple ou o Bitcoin Cash é por falta-me o termo é por não é fobia é por obsessão é por obsessão religiosa portanto o Bitcoin maximalista ele é sempre contra Bitcoin Cash ele é sempre Bitcoin Satoshi Vision ele é sempre qualquer fork do Bitcoin e muitas vezes são também contra qualquer outro projeto portanto há muita gente que é Bitcoin maximalista e eu respeito e tenho muitos amigos assim eu não vejo assim porque acho que é um erro quando nós critiquemos o sistema financeiro tradicional por ele ser radical e e e de mente pouca aberta e depois vem a Bitcoin e nós estagnamos na Bitcoin e não queremos fazer evoluir isso vai-nos colocar numa pessoa mais tarde ou mais cedo semelhante ao sistema tradicional financeiro em relação ao Ripple vamos ver o que é que vai acontecer o Ripple aqui tem duas decisões eu se fosse o Ripple eu pagava tendo em conta que eu tenho o CEO do Ripple tem à ordem 200 bilhões não lhe custava nada pagar 4 bilhões e resolvia o problema por exemplo a Bitfinex com o Tether pagaram a multa que resolveu-se o problema o problema é que eles não querem pagar a multa pronto e eles mais tarde ouve as cartas ouve as cartas que eles enviaram para o tribunal e até tive a ver uns uns podcasts de advogados especializados no caso que indicaram que o processo que Ripple fez contra a SEC estava muito bem fundamentado e que em princípio iriam ganhar o caso vamos aguardar vamos aguardar vamos aguardar sim sim diz 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 Daniel no entanto tinha aqui outra pergunta que é também um bocado polémica que há 5 anos atrás nós vimos a JP Morgan Goldman Sachs e até o James Dimmons que era o CEO da JP Morgan indicar que nunca na vida ia investir em bitcoins e caso algum trader deles fizesse qualquer coisa seria despedido e passado alguns anos temos vários fundos temos vários bancos a investir será que os bancos já se estão a dar conta da realidade ou será só uma questão de oportunidade não acho que a primeira coisa é uma questão de oportunidade portanto se alguém conhecer o negócio do banco o banco historicamente na história da humanidade ele serve em primeiro lugar para guardar aquilo a que qualquer situação reconheça valor portanto o banco é o cofre seguro onde nós guardamos coisas que não queremos ser nós a guardar mas este princípio dos bancos modificou-se muito nos últimos 30 ou 40 anos portanto os bancos hoje são mais um supermercado de propriamente um cofre portanto o banco vende relógios o banco vende selos o banco vende guitarras o banco vende seguros o banco vende dentistas o banco vende saúde o banco vende carros o banco vende caminhões o banco vende viagens o banco vende tudo portanto já deixou de ser aquele princípio primordial que era eu não quero ter o dinheiro debaixo do colchão eu quero que alguém o possa guardar logicamente que a banca de retalho a partir do momento que os seus clientes mandam em mãos a dizer olha por favor eu quero comprar bitcoin e queria comprar consigo eu já o conheço há muitos anos e confio em si os bancos vão ver aqui uma oportunidade de poder comercializar e aumentar os seus profits portanto eu não vejo nada de mal nisso antes pelo contrário acho que cada vez mais bancos vão ter custódia de criptoativos cada vez mais bancos vão ter brokering de criptoativos e acho que quem fica aqui em causa no final disto vão ser os bancos centrais os reguladores exatamente isso já dá para muita história porque já vejo além do Banco da China além de outros bancos introduzirem a sua chamada moeda digital também já promissórios do ECB pelo menos já se fala pelo menos já dos anos da introdução de uma moeda digital será que a introdução dessa moeda digital não será uma forma para combater bitcoins e outras criptomoedas a hegemonia estás a falar da CBDC não é? Exatamente Central Bank Digital Currency bom CBDC pá olha vou dizer uma coisa que não devia dizer mas é o que não apetece dizer e portanto à vontade à vontade vou dizer e perdemos meus amigos que não pensam da mesma maneira ou os meus conhecidos ou os assistentes deste podcast mas a moeda digital do Banco Central é o seguinte não sei a idade média que está aqui de pessoas mas 30 e muitos quase 30 e muitos 20 e muitos 30 e poucos todos viveram a geração dos DVDs não é? pronto e vocês lembram-se que em determinada instância os DVDs houve uma guerra tecnológica que metia a Sony metia a Samsung metia a LG entre qual é que era o formato seguinte se era HD DVD ou se era Blu-ray e no meio desta guerra toda que andaram ali a ter não é? os gigantes todos do mercado nasce uma pequena empresa que passa assim entre o meio da guerra ok e que se torna hoje uma das maiores empresas do mundo e líder nos conteúdos digitais quem é? é Netflix portanto este tema dos bancos centrais quererem fazer um upgrade ao DVD para Blu-ray ou HD DVD não é muito bem a coisa que eu gosto portanto o que me parece é que só estão a perder tempo porque o futuro é descentralizado e aquilo que naturalmente o regulador tenta é competir mas o regulador tem dois problemas incipientes e incumbentes que é primeiro é muito lento e hoje eles estão a descobrir a Bitcoin e na verdade a Bitcoin já tem já vai no no DeFi já vai nos NFTs portanto quando eles descobrirem os NFTs já nós temos outra coisa qualquer portanto nós estamos sempre à frente e é muito difícil para eles poderem competir porque são máquinas muito burocráticas são máquinas lendas são máquinas que precisam de aprovação de muita gente e muitas vezes gente infoscluída que lhe custa muito entender o que é que vai ter que legislar e portanto nós estamos na era do streaming queres te dar outro exemplo outro exemplo da mesma coisa porque eu vivi isso sim sim vocês se lembram do Bituga ou do Ney Miglito ah conheço o Bituga conheço conheço perfeitamente o Bituga quando havia limites de download em Portugal pronto eu não quero dizer o que aquilo tinha a ver com o Bituga nem interessa mas à data do Bituga havia uma associação em Portugal que era a Acapor que era a associação portuguesa dos clubes de vídeo e a Acapor andava todos os dias atrás do site do Bituga e toda a gente que tinha Biturrent e toda a gente transacionava conteúdos na internet peer-to-peer e há uma reunião que eu estou presente em que eu digo ouçam vocês a vossa luta é completamente em glória porque no dia que a TVC e a Ótimos disponibilizarem vídeo on demand porque eram os princípios do streaming é o operador servir os vídeos diretamente através da box a vossa associação deixa de ter qualquer utilidade portanto vocês não quis chatear a malta do peer-to-peer quando o vosso grande concorrente não é a malta do peer-to-peer o vosso grande concorrente são as operadoras que vão ter vídeo on demand e eu quando disse isto eles ficaram a olhar para mim e disseram você está completamente errado porque nós somos uma grande associação e na verdade foram as cassetes de vídeo eram uma indústria fantástica eu tenho muitas cassetes de vídeo sou de tempo de VHS mas ao dia de hoje não existe mais Acapor porque deixou de ser precisa deixaram de se utilizar cassetes de VHS portanto o que as pessoas têm que estar preparadas é para perceberem até quando é que são úteis ou não e será o mercado e será o próprio funcionamento da indústria que vai definir se é útil ou não o formato regulador que nós temos hoje muito bem vamos só já estamos aqui numa hora de entrevista estou a achar espetacular no entanto queria assingir mais ou menos uma horita mas eu queria de certa forma só dividir agora em dois blocos uma pergunta se calhar final e depois viemos só umas perguntas dos espectadores não sei se achas bem por ti tenta responder a toda a gente a pergunta sim a pergunta que vou fazer vai ser a minha última pergunta depois vou deixar aqui a parte dos nossos espectadores é aquela pergunta que já toda a gente te fez e já te fez milhares de vezes que é como é que uma pessoa consegue valorizar ou tentar determinar um valor para investir num criptoativo quais são os passos ou o que é que uma pessoa deveria olhar para investir numa criptomoada não sei se tu queres dar aqui umas luzes às pessoas que não têm ainda uma noção real de investir acho que a primeira coisa que a pessoa deve fazer é fazer uma pergunta a si própria que é eu considero-me ou não e deve ser uma resposta honesta uma resposta de verdade e a pergunta é eu considero-me ou não um infosco fluido e a resposta é sim ou é não se for não não deve mexer em bitcoin nem em nenhum criptoativo vai perdê-los vai ficar sem eles isto é difícil de operar se responder eu não me considero um infosco fluido deve a seguir dar uma nota a si próprio dentro do que eu conheço de 0 a 10 quanto é que eu domino mais ou menos tecnologia literacia digital e a maioria das pessoas responderá um 5 ou um 6 ou um 4 então aí o que é que deve fazer a primeira coisa é comprar 10 dogecoins e tentar transacionar porque são moedas de muito baixo valor e portanto não custa nada perdê-las e deve instalar uma trust solid uma coinomi uma nanoledger whatever o que quiser e testar enviar dogecoins de umas carteiras para as outras trocar dogecoins com os amigos e tal para perceberem como é que isto funciona depois perceber quando instala uma trust ou uma coinomi perceber o que é uma seed phrase perceber o que é uma password que protege uma transação aprender a ir a um bloco explorer ver uma transação perceber o seu histórico perceber que tudo isto é público perceber que tudo isto é rastreado e tudo mais e a partir daí quando já perceber um bocadinho como é que isto funciona então responde à pergunta que tu fizeste que é quanto é que eu estou disponível para comprar isto pronto mas a primeira coisa é estudar um bocadinho pronto é só estudar e experimentar porque as pessoas querem pensar só serviço a testar portanto compram 10 dogecoins e começam a enviar de um lado para o outro pronto entre amigos familiares e tal olha vou-te mandar uma doge pronto agora devolve uma doge para perceberem como é que funcionam os endereços como é que se assinam as transações instalarem até a wallet nativa da doge no computador perceberem como é que transacionam isto para perceberem como é que isto funciona e depois então pensam em investir só que as pessoas ninguém quer fazer isto as pessoas querem ser fazer o contrário primeiro carregam dinheiro e depois é que vão tentar perceber mas muitas vezes perdem as moedas porque fizeram o percurso inverso ao contrário pronto mas isto por mais que eu fale eu tenho a certeza de uma coisa por mais que eu diga isto em podcast e tente passar esta informação assim eu tenho a certeza sempre que ninguém vai ouvir ou melhor que a maioria não vai ouvir porque a maioria o que quer é que o Fred diga quais são as moedas que vão pampar mil por cento nos próximos cinco dias pronto isso ninguém espera aqui estás cansado isso ninguém espera ou se calhar até espera a maioria a maioria das pessoas é isto que quer e há uma coisa que eu estou sempre disponível que é para ensinar a buscar sempre pá só preciso passar aqui três horas a explicar o que eu sei que não é tudo mas pronto tento passar tudo do que eu sei ótimo mas entregar peixe dar o peixe isso não de maneira nenhuma muito bem vamos se calhar então à parte das perguntas aqui do pessoal eu queria assim encontrar aqui algumas interessantes para o Fred responder no entanto Fred se alguém se quiser entrar em contato contigo ou também conhecer um bocado mais sobre a Real Fever quais são os mecanismos ou quais são os veículos da informação que tu estejas a expor para certa forma o pessoal te conhecer um bocado melhor sejam eles páginas do Facebook canal do Youtube ou Instagram o LinkedIn o LinkedIn é claramente o que eu mais uso podem procurar o Ed Antunes o Twitter embora não post muito mas também uso o Instagram também tenho não consigo responder a toda a gente eu neste momento no Hootsuite tenho quase 3 mil mensagens para responder é humanamente impossível responder a tudo pá tento responder ao máximo de pessoas possível e quem quiser mesmo entrar em contacto direto comigo pode visitar fredantunes.com tem lá uma secção em que consegue marcar 15 minutos de call e eu tenho sempre tempo disponível para poder ensinar a buscar dentro das dúvidas que as pessoas possam ter pá faz parte da minha maneira de ser gosto de conhecer pessoas gosto de ouvir críticas gosto de debater e portanto em fredantunes.com encontrar sempre a informação lá está aqui uma pequena crítica que é o não sei se conheces o Rolpal da Real Vision foi uma das primeiras pessoas de investidores macro de certa forma a investir em criptomoedas mas depois se deu de onde e depois voltou outra vez na onda das criptomoedas não sei se tens se tens conhecimento do Rolpal da Real Vision não é uma pessoa que eu conheço assim não é uma pessoa que eu conheça dramaticamente bem é aquela pessoa que já ouvi falar mas honestamente não é uma pessoa que eu siga tinha aqui outra pergunta que é não sei não te entender se a pergunta é técnica não sei se foi falado mas qual a tua opinião é será que do Etero 2.0 pronto pois reparem o ecossistema do Etero do Ethereum neste momento tem 3 grandes facções e as 3 grandes facções são os miners que não querem que o protocolo mude porque porque estão a fazer muito dinheiro com as FIIs do outro lado tem os stakers as pessoas que têm muito Ethereum e que querem que aquilo mude para o portfolio off-stake porque vão ter lucros e dividendos superiores àquilo que têm neste momento e depois os developers e os developers preocupam-se com a escalabilidade da rede e que a rede não perca domínio e market share para redes emergentes não é e no meio deste triunvirato de guerra há um líder chamado Vitalik Buterin que está no meio que é extremamente jovem é uma mente absolutamente brilhante mas não tem skills políticos nem diplomáticos para e como ele não tem esses skills por muito que nos custa aceitar é uma pessoa brilhante fez o diploma de rede já meteu enfim os pés ali pelas mãos uma vez no fork do Ethereum com o Ethereum clássico porque ao contrário do que as pessoas pensam pensam a rede original não é a do Ethereum a rede original é a do Ethereum clássico porque o Vitalik quis corrigir uma coisa e à data a comunidade acompanhou e seguiu no fork no ar-fork mas a chain original é a chain do Ethereum clássico que no fundo é o residual das pessoas que não seguiram o Vitalik e neste momento estamos aqui num ponto em que ou estes três grandes lados entram em consenso e resolveu o problema ou então corremos o risco disto se começar a fragmentar tudo em múltiplos arteforks e partirem o poder do Ethereum todo aos bocadinhos portanto neste momento acho que é impossível alguém prever o que é que vai acontecer eu gostaria que o 1559 fosse implementado em julho e que os miners aceitassem isso mas por outro lado também sei que há um investimento gigante em hardware e que as pessoas de um dia para o outro podem ficar com esse hardware absolutamente ou por filete portanto vamos ver ok tinha aqui uma pergunta se calhar muito comum para os Legos que é uma wallet simples para utilizar para quem quer iniciar se é pelo menos a ter algumas escritomoadas guardadinhas na sua carteira física assim mesmo é mesmo entry level e muito boa a trust a trust wallet assim mais para quem já quiser um domínio mais geek da coisa e a que eu uso pessoalmente Coinomi muito bem muito bem agora tenho uma pergunta que é a minha a minha que eu por acaso eu gosto de seguir muito alguns projetos na blockchain e descobri uma de um espanhol que é o Daniel também tem mesmo num que eu que está a fazer uma rede descentralizada através de blockchain em que a publicidade na prática não vai para o dono dono da rede social mas vai para os utilizadores o que é que tu achas ou pensas desse sistema porque eu achei muito interessante que é primeiro tudo uma rede descentralizada depois a publicidade não é paga aos donos mas é paga totalmente a quem utiliza certa forma a própria rede isso já é BAT os donos do Brave Browser eu só uso Brave e tenho os rewards em BAT portanto a ideia já existe acho um objeto fantástico que luta exatamente para descentralizar a centralização da publicidade e do facto de o consumidor não ser sempre um objeto de advertising mas inverter exatamente o processo agora tudo o que são redes descentralizadas assim por uma dúzia de pessoas não é não, não, não eu gosto de muitos computadores pelo mundo inteiro para que a coisa funcione mesmo muito bem eu não sei se deixem ver aqui se calhar vamos aqui a última questão ou se não fica um bocado tarde pessoal vamos por aqui isso aqui que parece interessante essa questão aqui ok não sei se estás a ver essa questão sim esta pergunta é uma pergunta super pertinente fantástica isto é um bocado especular sobre o futuro mas às vezes é isto que nós devemos fazer enquanto pensadores do tema não é? reparem os NFTs a primeira coisa que vão revolucionar é a indústria da arte e a indústria de arte no seu todo não da arte apenas e só da pintura mas também da escultura reparem que está por explorar ainda a escultura digital ou seja quem consegue modular gráficos 3D ainda não é um escultor digital isto ainda não foi feito portanto falta fazer relativamente à música já demos agora um bocadinho de salto já houve uma banda a lançar um álbum só NFTs muitas outras vão fazer as próprias editoras vão perceber que vão ter que se adaptar portanto esta guerra agora do rolador bancário vai chegar um dia à sociedade portuguesa de autores porque olha é outra das associações de estilo AKPOR daqui a 15 anos a sociedade portuguesa de autores não precisa de existir portanto o que eles defendem agora no papel será a blockchain a governar portanto hoje a SPA ainda tem alguma importância e no futuro é mais uma associação para desaparecer deixa de ser necessária depois no cinema exatamente a mesma coisa aquilo que nós veremos é uma evolução do streaming centralizado para streaming descentralizado e produção audiovisual completamente distribuída o que vai dar oportunidade a mais atores o que vai dar oportunidade a mais realizadores que vai dar oportunidade a novos modelos de filmes que não estejam apenas só todos manipulados pelas agências de casting e pelas grandes produtoras portanto aquilo que nós hoje já conseguimos ver foi que o Netflix hoje tem budget para fazer grandes produções que já não precisa de passar pela Sony ou pela pela Century 31 ou pela Paramount ou pela DreamWorks portanto a Netflix conseguiu e aquilo que nós vamos ver com os NFTs é exatamente a mesma coisa porque será o utilizador a decidir o que é que quer ver e não a processar o utilizador aquele filme que mostra todo no futuro nós vamos assistir a uma desmaterialização da sociedade para que ela se converta cada vez a mais digital que ela no fundo não é uma transformação digital eu por acaso não gosto muito do termo transformação eu acho que vai ser uma metamorfose digital explica-te o porquê porque uma transformação é menos do que uma metamorfose uma metamorfose é haver uma larva que se transforma em borboleta uma transformação nem sempre quer dizer que seja a larva para borboleta pode ser uma larva que evolui para a lesma e portanto a coisa fica na mesma assim meio empancada não é? e o que nós queremos de facto é uma sociedade mais justa com a riqueza a ser distribuída por mais pessoas e as oportunidades acima de tudo que sejam para todos e não apenas e só para quem tem os connections ou para quem tem que muitas vezes até se submeter a determinadas praxes para poder entrar dentro de determinados sistemas portanto eu sou completamente antipraxo acho que a pessoa se tem mérito para entrar no sistema deve entrar e não tem que passar por nenhum ritual específico que foi institucionalizado portanto detesto esse tipo de rituais esse tipo de normas esse tipo de regras acho que as pessoas simplesmente têm todos o direito a serem felizes e a blockchain em última instância devem forçar a humanidade a dar a oportunidade a todos para serem felizes é isto que eu acredito posso estar errado mas é o que eu acredito muito bem muito bem eu tinha se calhar mais outra pergunta porque está a ser muito interessante que quando ouvi o caso da GFTS lembrei-me logo em 2015 do caso da Kodak que ela subiu quase cento e tal por cento porque queria lançar algo muito parecido que era o código das fotografias será que neste caso será que a Kodak não perdeu uma grande oportunidade de ganhar com o grande mercado ou seja ser líder no GFTS não sei se ele queria federar ou somente perdeu o que tu estás a falar sobre o código chamam-se metadatos metadata pronto e uma das críticas que as pessoas fazem às vezes aos NFTs é mas porque é que se está a pagar 69 milhões por uma fotografia que todos nós podemos ter como wallpaper no nosso telemóvel não é? e aquilo que as pessoas não percebem é a definição de metadado e portanto vou tentar explicar nós na Real Fever aquilo que nos tem destruído mais a mente os neurónios é exatamente esta definição de metadados e nós pensamos todos cá dentro a mesma coisa que as pessoas às vezes criticam que é mas porque é que nós vamos vender uma coisa que eu posso ter no meu telefone aliás eu até faço convosco um exercício mais ridículo fazendo aqui um pouco de advogado o diabo mas mais uma vez no sentido pedagógico e de estudo eu não sei se consigo partilhar aqui o meu ecrã eu acho que sim pronto só para partilhar convosco deixa-me tentar partilhar ora espera aí deixa-me tentar partilhar o ecrã se eu conseguir partilhar o ecrã é top porque eu consigo ter a ideia que eu vos quero dar eu tenho aqui um share peraí share share sim sim peraí deixa-me partilhar o ecrã share 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 desculpa lá estou a tentar procurar procurar a tua parte não é estou a partilhar então vê-me o ecrã não 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 ah peraí sim já está já está já está já está deixa-me só tirar daqui essa pergunta para toda a gente ver certo pronto estou no site do ecrã já está partilhado pronto e o ecrã top shot basicamente vocês veem a marketplace deixa-me ver onde está ou listings pronto e eu vou ordenar isto pelos vídeos mais caros e basicamente vocês hoje têm aqui vídeos a serem vendidos por 240 mil dólares ou vou pegar aqui num de Lebron James 213 mil dólares basicamente este vídeo se vocês clicarem e fizerem o exercício de carregar no botão direito do rato vocês ou no Mac carregarem com os dois dedos no touchpad vocês conseguem ver aqui gravar vídeo como e se vocês fizerem gravar vídeo como automaticamente vocês salvem o MP4 que está aqui neste site e este MP4 fica guardado no vosso no vosso no vosso disco não é? pronto o que a questão de quem critica os NFTs levanta um tema que é super pertinente quer dizer assim mas porquê que eu pago 200 mil dólares por uma coisa que na verdade eu chego aqui e carrego o botão direito do rato e faço salvar como pronto isto há muita gente não tem noção disto que eu acabei aqui de fazer pronto mas a coisa é de facto mega simples ao nível que eu acabei de fazer pronto e portanto abrem um conteúdo de 200 mil dólares ou até o quadro do Bible de 69 milhões de dólares botão direito do rato salvam a imagem ficam com ela porque é que isto vale 200 mil dólares? porque aquilo que tu tens o ownership aquilo que tu és o proprietário são dos metadatos ou seja é da identidade única digital daquele vídeo e portanto da mesma maneira que se tu quiseres oferecer à tua mulher uma Louis Vuitton 5 mil euros ou uma Louis Vuitton comprada numa feira por 100 euros na verdade são duas Louis Vuittons mas o que é que distingue uma da outra? são os metadados é a autenticidade do original e portanto nós conseguimos a contrafação de um NFT da maneira que eu vos mostrei agora portanto é salvar e ficar com ele mas não é vosso vocês estão a copiar o que é do outro e aquilo da qual se reconhece valor são os metadados que estão guardados dentro de uma blockchain em que ninguém consegue roubar-vos essa mesma propriedade e portanto quando nós falamos sobre metadados na verdade o valor intrínseco do NFT são apenas e só os metadados é aquilo que dá o ownership desse mesmo quadro ou dessa mesma obra de arte o que seria em última instância como a Mona Lisa significaria que eu posso ter alguém que copie uma Mona Lisa eu posso ter alguém que faça uma réplica perfeita de uma Mona Lisa mas eu não posso ter um Da Vinci a pintar duas vezes a Mona Lisa pessoal eu acho que eu vou vos dar um exemplo melhor se calhar posso dar aqui um exemplo melhor pensem numa música e nos direitos do autor de uma música toda a gente pode tocar uma música na sua casa percebe? exatamente igual as mesmas partituras os mesmos acordos no entanto num teatro só tu se tu quiseres só tu podes tocá-la e tu podes dizer por exemplo um fado de Coimbra que é o Coimbra tem mais de encanto quem compôs a música é proibido de qualquer grupo em Portugal poder cantar essa música ou seja ter os direitos autorais pensem o NFT como direitos autorais ou seja dar-lhe além da poça é como tivesse por exemplo vejam a arte moderna não sei se vocês se lembram de um caso de uma banana que tinha uma fitocola numa parede que vinha ali dois milhões de euros na prática quem comprou essa banana tinha um documento legal a dizer isso aqui representa essa banana e é meu e vale isso e tem um valor que não é certa forma mesurável percebes é um bocado complicado mas estou se calhar a confundir um bocado às vezes as pessoas quando falam em arte pá eu sou um amante de arte estudei arte portanto a minha formação académica é em filosofia portanto em filosofia nós temos seis cadeiras ligadas à arte desde filosofia da linguagem filosofia e história da arte até a filosofia e arte moderna portanto a arte é uma coisa muito importante na minha vida e reparem antes de haver NFT sempre houve um quadro que me fez confusão um quadro porque sempre me fez confusão porque é que vale 8 milhões de euros que basicamente é um quadro do Miró que é uma tela branca com um ponto no meio ao qual ele chama é uma mosca num copo de leite portanto a expressão artística não tem um valor que todos nós possamos atribuir o valor é o que o mercado der portanto se houver alguém que paga mil milhões por uma mosca num copo de leite e de facto essa pessoa emocionalmente transcende-se do nível artístico porque vê de facto a mosca no ponto preto e o copo de leite numa tela sem tinta quem sou eu ou tu ou seja quem for para criticar portanto a experiência estética do belo é extremamente subjetiva e por isso é que todos nós conseguimos ter uma namorada e por isso é que todas as mulheres conseguem ter um namorado ou todos os homens podem ter um namorado ou uma namorada ou o que quiserem porque há gostos para tudo e os gostos têm valor não é? reparem para vocês terem ideia não indo para o off topic mas conseguindo fundamentar a forma como o ser humano pensa existem muitas pessoas muitas pessoas que o valor que atribui um ser humano é de tal forma grande que não aceitam o fim da relação e que as perseguem quase psicoticamente compulsivamente e há pessoas até que até chegam a cometer um homicídio porque não conseguem aceitar a perda do valor que aquela pessoa representava para elas portanto quando nós dizemos assim bom mas agora não dar 69 milhões por uma fotografia que tiraram um quadro bom o ser humano reconhece valor a coisas do arco da velha e portanto este é só mais um exemplo não tem nada de mal a única coisa que tem mal é que não fomos nós o Bipol não fomos nós que encaixámos os 69 milhões no bolso e é isso que nós não estamos basicamente é dizer assim se conseguimos ter 69 milhões ao bolso com uma coisa que reconheceram valor opa e eu estou só do lado que critico pronto porque gostava de ser eu basicamente exatamente pessoal vamos acabar por aqui Fred olha muito obrigado nós vamos te convidar outra vez se tiveres claramente aceitar o próximo convite não queria termos três horas de conversatório senão fica um bocado também muito longe mas olha muito obrigado muito obrigado pessoal também muito obrigado por estarem aqui hoje numa sexta-feira à noite vamos ver se esse confinamento acaba o mais rapidamente possível para as sextas-feiras vocês então em vez de nos aturarem a nós possam estarem como vocês mais gostam numa esplanada por uma cervejinha não é pessoal até a próxima bons investimentos e portem-se mal obrigado boa noite obrigado até já até já tchau 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 tchau